O deputado estadual, o pastor Gilson de Souza, visitou no último dia 18 de junho a Escola Estadual Dom Pedro II. Localizado no bairro Seminário, em Curitiba, a instituição tem entre seus alunos matriculados nove crianças com deficiência visual. O parlamentar conheceu de perto o trabalho realizado pelo colégio junto aos alunos cegos e com baixa visão. O motivo da ira do pastor Gilson até a escola foi um e-mail encaminhado por uma mãe de uma aluna que não é portadora de deficiência, descrevendo a necessidade de mais máquinas de escrever braile para esses alunos. A visita à escola foi acompanhada pela diretora Ruth Mara Trentin Moraes e pela professora Valdete Rosseto. E é um trabalho muito bonito, é um trabalho que a gente faz em conjunto com o Instituto dos Cegos, que fica próximo aqui na Visconde de Guarapuava, e é um trabalho constante. Então a gente trabalha de manhã em sala de aula normal e à tarde trabalha no contraturno na sala multifuncional 2, que é uma sala específica, que é essa sala que nós estamos. Que tem os aparelhos para que eles possam fazer as atividades. Com a ajuda de um outro professor, eles fazem as tarefas. Então eles recebem as orientações dos professores no período da manhã e à tarde eles vão realizar essas tarefas. De acordo com a professora Valdete, as principais demandas da instituição envolvem os materiais utilizados pelos alunos deficientes. Aqui na nossa escola é a questão de material mesmo, material de uso do aluno. É material para pesquisa, material até técnico, a máquina para escrever braile que a gente tem dificuldade, software para eles poderem fazer pesquisas, e assim por diante. Mesmo com as dificuldades, o deputado Pastor Gilson ressaltou o empenho dos educadores da escola Dom Pedro II. Vimos o importante trabalho que é feito aqui, a dedicação da diretora, a dedicação da professora que nós conhecemos, e vimos esses meninos, meninas com deficiência visual, mas conseguindo conviver com as demais crianças. Eu acho muito importante isso, essa inclusão dos deficientes juntamente com os demais numa vida social normal. De acordo com o parlamentar, as demandas da escola serão encaminhadas para a Secretaria de Estado da Educação. Levantamos algumas demandas e nós queremos agora encaminhar isso junto ao governador do Estado, à Secretaria de Educação, para que possam realmente atender as solicitações. Além do que o prédio também, um prédio muito antigo, e que nós vemos algumas infiltrações de água, inclusive o computador protegido para que não venha a ser danificado. Então há uma necessidade, urgência, de uma intervenção do governo do Estado, no sentido de ajudar esse grupo de pessoas, professores, profissionais, que trabalham com muito amor atendendo essas crianças portadoras de deficiência visual.